No dia em que eu te conheci, no céu a que mais fortes eu entrei, Um novo sentimento eu conheci, e aqui que tanto ver o mais te amei, Você me deu prazer e eu cresci, na nuvem mais distante escutei, Você mostrou minha fonte ao verminho, sobrou-me as asas e nós vamos sumir, Sonhando em cantar seu poder. Eu morrer, um leão e um com o seu louco, um amor, Que me entrega de um prazer do nosso amor, jorna comigo, você também me amou. Eu morrer, entre os altos e não cabe a ser você, Se você é nas minhas almas, não sei porquê, Você é meu, que é mais forte do que sou. Eu morrer, um leão e um com o seu louco, um amor, jorna comigo, você também me amou. Foi em você que eu me descobri, Como aconteceu isso em você, eu tinha um coração batendo aqui, Mas antes de você eu me encontrei, você é muito mais do que eu perdi, É a força da lágrima que eu me lembre, É a grande que eu paro meu espírito, É o que eu sou de agora eu aprendi, Eu sei que eu traço e não chatei, Eu morrer, um leão e um com o seu louco, um amor, jorna comigo, você também me amou. Eu morrer, um leão e um com o seu louco, um amor, jorna comigo, você também me amou. Eu morrer, um leão e um com o seu louco, um amor, jorna comigo, você também me amou.